Sim. E você chegou a fazer aula de canto, então? Muito novinha, é isso? Sim. Com 13 anos. 13 anos, é. Minha professora é a mesma até hoje. Ela é incrível. Ela me dá uns puxão de orelha maravilhosos. Que, aliás, nesse novo álbum foi o auge do puxão de orelha, que eu mereci. Mas puxão de orelha é como, assim? Ela fala que eu posso muito mais do que eu entrego. E nesse álbum eu descobri que é verdade. Daí eu comecei a arriscar um pouquinho mais, assim. Em timbres? Como que é? Timbres, essas coisas? É, eu acho que... Ai, já vai terapia. Tá, então. Então, com o tempo, gente, pra sessão de terapia. Eu acho que por ter começado na adolescência, assim, numa fase em que a gente tá se encontrando, em que a gente tá formando a nossa segurança em quem a gente é, a gente ainda é muito inseguro. Eu acho que por ter começado nessa fase da vida e por ter recebido muitas críticas na época, que normal, todo mundo recebe, né? Começando uma carreira, início da internet, início do Twitter bombando. Nossa. Eu recebi um monte de crítica e eu descobri que eu me moldei pra essas críticas. Tipo, ai, eu não posso cantar assim, então. Então, deixa eu cantar. Mas, assim, nossa, então falam que eu canto mal, que minha voz parece de princípio. Então, eu vou cantar dessa maneira. Então, quanto menos eu puder ofender os haters, melhor. E eu descobri que isso tava muito em mim, assim. E eu tenho 28 anos, né? Eu comecei com 17. Muito tempo você carregando uma coisa que você não sabe de onde vem. E essa minha professora de canto, que é a Magali Moussa, ela é muito especial. Ela é meio que um anjo na minha vida. E ela sempre me falou, ela falou, eu torço pra um dia você acordar pro seu potencial. Porque você entrega muito menos do que você pode por medo. Caraca. É. E esse álbum, pra mim, foi o comentário que ficou, assim. Então, nessa última música que eu lancei, Gracinha, que eu até lancei um clipe. Vamos falar, galera. Se não assistiram, assistam. Que eu tenho muito orgulho desse clipe. Que é um álbum visual também, mas a gente lançou o clipe antes. Eu coloco a minha voz num lugar que eu acho que eu nunca tinha colocado, assim. Até foi emocionante pra mim no estúdio. Quando eu cantei, eu até chorei. Depois eu falei, meu Deus. Acho que eu tô fazendo uma coisa que eu nunca fiz antes e que me dava muito medo. Então, é muito bom quando a gente destrava alguns bloqueios, né? Que a gente tem. Nossa, fica feliz.